Galera, oi, eu sou a Vivi, sou da Sitória da Enjoy, morei em Dublin por quase 3 anos e queria dizer pra vocês que estou aqui à disposição pra te ajudar a decidir como vai ser o seu intercâmbio, pra onde você vai, aonde você vai estudar, como vai ser o seu dia a dia lá e conheci, quando estive por lá, conheci várias cidades, vários países e tenho muitas dicas pra te dar. Tô esperando o seu contato, enquanto isso, ó... Bem, família Enjoy, bem-vinda! Esse microfone aqui não é frescura minha, tá? É que tem um ventilador gigantão aí atrás da câmera e tá fazendo um super barulho pra não captar o áudio, o ruído do ventilador. Eu preferi usar esse microfone aqui, que ele pega mais a minha voz do que todo o barulho em volta. E agora vamos ao que interessa. Hoje eu gostaria de dar uma atualizada pra você que é um futuro intercambista, que quer aprender inglês na Irlanda, tá? Pra quem não sabe, Irlanda fica na Europa, a capital se chama Dublin, tá? Que até alguns anos atrás, poucos anos atrás, era o destino principal de mais de pelo menos 90% dos brasileiros que queriam estudar inglês na Irlanda. Eu e a minha esposa, Anny, nós fizemos intercâmbio em 2013, em Dublin, na capital. E em uma das nossas viagens, nós encontramos uma cidadezinha chamada Galway. Uma cidade linda que a gente acabou se apaixonando. E nós nos mudamos pra lá e começamos a criar conteúdo pra esse canal no YouTube. E olha só, eu lembro que o primeiro vídeo do canal, eu disse assim... Chegamos a morar na cidade de Dublin, mas depois de conhecer a cidade de Galway, decidimos definitivamente viver aqui. Alguns motivos forçaram a gente a se mudar pra cá, como fácil acesso ao trabalho, custo de vida mais barato e a qualidade de vida. Mas o que mais nos comoveu foi o lugar. A miscigenação aqui é grande e até agora não conhecemos nenhum brazuca em Galway, o que tem nos ajudado bastante com o inglês, mas que tem feito apertar ainda mais a saudade dos amigos, da família e do Brasil. Quem sabe, se a galera curte nosso vlog, a gente consiga interagir mais com a Brazuca. Eu acredito que na época nós éramos o único canal que criava conteúdo falando um pouquinho do interior no YouTube. Ou seja, nós falávamos da cultura local, do estilo de vida na cidade, principalmente das escolas de intercâmbio de inglês em Galway. Automaticamente, isso atraiu a atenção de muitos brasileiros que se interessaram por estudar na cidade, que na época era uma cidade que não existiam brasileiros. Nós até fomos até as escolas da cidade para fazer uma proposta de parceria e a gente lembra que na época algumas escolas tinham menos de 3% de brasileiros na escola. Então, nós demoramos pelo menos uns 3 meses para conhecer o primeiro brasileiro, que por sua maioria era uma nacionalidade que estudava mais nas universidades, porque na época tinham ciência sem fronteira. Então, tinham alguns brasileiros que iam estudar, fazer universidade em Galway. Beleza, quando nós começamos a falar de intercâmbio no interior, na cidade de Galway, muitos brasileiros tiveram interesse em também estudar em Galway e muitas, automaticamente, muitas agências começaram a trabalhar com as escolas da cidade também. Um ano depois, nós fizemos um vídeo chamado O Boom de Brasileiros em Galway, onde as escolas tinham simplesmente quadriplicado o número de brasileiros em sala de aula. Mas, poxa, Cauê, por que você está falando isso? É tão ruim assim estudar com os brasileiros? Não, o brasileiro é simplesmente a melhor nacionalidade para você se relacionar, porque fala o seu idioma, tem a sua cultura e te entende. É muito óbvio que você vai fazer grandes amigos brasileiros e você vai ter o seu amigo brasileiro na escola, você vai ter o brasileiro nas noites de pub, você vai viajar com seus amigos brasileiros e você foi fazer um intercâmbio, ó, o nome, intercâmbio, ou seja, é uma troca. Você troca informações culturais com pessoas de outras nacionalidades. Então, para que você investiria em um dinheiro grande para conhecer mais da própria nacionalidade? Gente, depois eu vou fazer um vídeo até separado, explicando como você pode aproveitar o seu intercâmbio tendo muitos brasileiros na sua escola. Por quê? O cenário do mix de nacionalidades em todas as cidades na Irlanda, hoje é esse. Não existe mais uma cidade que você possa esperar que não tenha muitos brasileiros. Todas as cidades hoje têm bastante brasileiros. Então, assim, por que que de 2014 para 2017, quase 2018, esse quadro, ele mudou? Todas as cidades que tinham pouquíssimos brasileiros começaram a ter bastante brasileiros. É muito simples, internet. Internet é a grande vilã da história. Ou não, né? Porque abriu portas, abriu oportunidades para muitas pessoas. Na época, nós gostamos da ideia de explorar uma cidade alternativa e criar um mercado. Meio que não era a nossa intenção. A nossa intenção era simplesmente ajudar as pessoas que tinham interesse em estudar na nossa cidade. E nós pegamos, alugamos um carro e começamos a dar uma volta inteira na ilha. E nós conhecemos a cidade de Cork, Limerick, Bray, Bundor, entre outras cidades que, na época, eram igual Gaui. Não tinha praticamente nenhum brasileiro estudando, se comparado a hoje, quatro anos depois. Então, quando a gente fechava a parceria com outras escolas do interior, a gente procurava fazer a mesma coisa que nós fizemos com Gaui. A gente criava conteúdo e compartilhava informações sobre a cidade, sobre o estilo de vida, a cultura local e, principalmente, as escolas locais. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Gaui. Pessoas ficaram sabendo daquela cidade, e a notícia vai se espalhando na internet, as pessoas vão compartilhando, vai atraindo a atenção de várias agências. Ou seja, um ano depois, você tem um número duplicado ou triplicado de agências trabalhando com aquelas escolas, o que é ótimo para as escolas, porém, para nós, brasileiros, nem sempre é a melhor opção. E olha só, ainda existem algumas escolas que nós temos que mantêm um controle desse mix de nacionalidade. Por exemplo, nós temos escolas que nós não podemos mais matricular alunos desde, eu acredito que setembro ou outubro, e nós não poderemos matricular alunos até março de 2018. E por que eles fizeram isso? Para balancear o mix de nacionalidades nas escolas. Então, o que você pode esperar na Irlanda? Existem escolas que mantêm esse controle, e nós começamos a exigir das escolas, pelo menos uma vez por mês, um relatório do mix de nacionalidades, porque assim a gente consegue orientar o nosso time de consultoria a orientar o aluno. Em Limerick, eu fiz um vídeo no comecinho de 2016, onde eu entrevisto alguns alunos de uma escola que tinham, na época, cinco brasileiros. E três alunos que eu estava entrevistando eram clientes da Enjoy. Seis meses depois, essa escola estava com 85% de brasileiros. Então, é muito comum que a internet acaba facilitando a vida, tanto das pessoas que querem estudar, quanto outras pessoas que querem, ou agências que querem investir naquele destino. Aqui nesse canal, pelo menos uma vez por semestre, a gente tenta atualizar vocês sobre isso. Não só sobre o mix de nacionalidades nas escolas, mas também sobre o custo de vida, acomodação, como estão sendo essas mudanças. A Irlanda é um país que vem passando por diversas mudanças, por conta da economia, então, atrai muitas pessoas do mundo inteiro. E os brasileiros, querendo ou não, são o maior número de estudantes do mundo que entra na Irlanda todo dia. Então, o brasileiro está lá no topo, em primeiro lugar, em todas as escolas. É a quinta nacionalidade que mais imigra para o país também. Pessoas que têm a cidadania europeia, que querem morar num país na Europa, acabam escolhendo Irlanda. Então, em todas as cidades que você for buscar, que tenha escola de inglês, você sempre vai se deparar com uma quantidade considerável de brasileiros, tá bom? E o que esperar para 2018? Ainda existem escolas com um mix de nacionalidade baixo. Eu até arrisco dizer que Gaui tem uma escola que ainda mantém um número de brasileiros menor, tá, do que muitas escolas. Cork ainda tem uma escola com um número de brasileiros pequeno. E, por incrível que pareça, a cidade que tem o maior número de escolas que nós trabalhamos, que tem poucos brasileiros nas escolas, é Dublin, a capital, onde tem a maior concentração de brasileiros na Irlanda. Então, é muito importante que, quando você for conversar com a sua agência, você pedir para o seu agente de intercâmbio que aponte esses detalhes, tá bom? Eu posso, depois, fazer uma entrevista com pessoas que tiveram as duas experiências. Pessoas que estudaram em escola com bastante brasileiro, pessoas que estudaram em escolas com poucos brasileiros. E aí, vocês podem tirar a conclusão de vocês. Tá bom, pessoal? Era isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Cheers! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho